Senhores e senhoras indecisamente diferentes, não posso falar isso não, que vocês vão me processar, porque eu sou mofo. Eu estava sumindo, porque eu estava enrolado. Então vamos lá, eu vim fazer um review a respeito do pneu Rally SRT. Quanto tempo foi que durou? Agora chegou a hora de eu fazer a troca. O pneu é excelente, excelente, foi um dos melhores pneus que eu usei. No asfalto ele cola como se fosse um chiclete, eu não sei quem é na parte desse pneu, mas cola como se fosse um chiclete. E aí eu tenho a mão pesada. No off, que eu gosto no final de semana, vocês sabem que eu gosto de andar em off. Off que eu digo não é subir, morro, pasto igual o pneu. É estrada de terra, cachoeira, essas coisas. Excelente, a porta na mão, justinha, sem controlação, sem nada. O pneu é 100%, eu só usava o metro zero. Mais um porémzinho aí. O pneu hoje está assim, olha. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. E chegou para mim hoje esse pneu. Acabou, tia Gabi. E olha o que eu comprei. Outro SRT. Aqui, que chutinho da barivalda ali. Só que teve um porém, moçada. Vocês acreditam que esse pneu durou 2.800 km? Isso mesmo. 2.800 km. Eu comprei esse pneu na MotorHair em dezembro de 2020, 9 de dezembro. Hoje lançamos em maio. Vamos botar que esse pneu chegou em maio. Então deu. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Cinco meses. Eu vou te ser sincero. Eu nunca fiz média de pneu. Eu comprava aquele troço e colocava ali. Mas porra, cara. Deu menos que um pneu de neve. Ou eu tenho que rever o meu jeito de trocar a moto. Porque, como eu falei para vocês em outros vídeos, os meus pneus eram assim. Eu comprava um jogo em dezembro. Eu chegava julho. Eu tinha que trocar o traseiro para chegar em dezembro e trocar os dois. E o que aconteceu? O pneu da frente, eu vou colocar... Eu não vou puxar a câmera para ir lá. Eu vou colocar a foto dele aqui do lado. Aqui do lado. E você vê que ele está novo. O pneu está novo. Então, quer dizer, eu não poderia comprar outro perfil. E eu me ferrei, cara. Eu não sei se foi propaganda, se foi alguma coisa no vídeo. O pessoal começou a comprar. O pneu subiu exorbitantemente, cara. Esse pneu que você perdeu o jogo dele, eu tinha comprado o preço de metro e zero. 1179. Em dezembro de 2020. Eu pesquisei, baguncei a internet toda. E eu não consegui achar. A avião de 820 na marca Matiasi, que Deus. Matiasi. Deixa eu ver. Martinense Pneus, tá? Martinense Pneus. Parabéns ao pessoal da Martinense aí, tá? Chegou em 4, 3 dias para mim, entendeu? E foi o melhor preço que eu tive. Eu coloco uma questão aqui. Será que é eu que ficou com a mão muito pesada? Porque se a gente for pensar, ele deu um peso a menos do que o metro e zero que eu estava acostumado. E o pessoal fala que mete zero e dura vinte mil quilômetros. Dura um cara. Dura um caramba. O pneu não dura vinte mil quilômetros. Se o pneu mete zero e dura vinte mil quilômetros. É assim que eu estou falando, tá gente? Eu não estou falando um pneu de cafete não. Estou falando um pneu com a big three. Se ele durar... Se ele durar vinte mil, você quebra a pireia, cara. A não ser assim. Tem gente que dura vinte mil, cara. Põe essa mamãe na garagem, deixa impostada lá. E vai durar até cinquenta mil quilômetros. Porque os caras não mandam mesmo. Agora, o pneu tem que refletir até o carro. Eu vou colocar um vídeo aqui. Quando é pronto na estrada de chão. Entende? Se ele durar vinte mil quilômetros. E é gostoso o pneu. Você anda com a pireia. Você sabe que ela vai deserrar sem três segundos. Você chega no retão daquele ali. A pireia com sabuga a mão. E a moto sai caminhando, cara. Sai na traseira. E eu acho que a estrada de chão. Ela come mais pneu do que o próprio asfalto. Porque ela está tracionando ali. Pedra. Viu uma lixa. Eu comecei a andar mais. Por causa do perfume do pneu em estrada de chão. E ele gastou mais rápido. Só pode ser isso. E eu também não sou o entendedor de pneu. Eu não me formei em nenhum logístico. Eu queria que vocês me explicassem. Tentassem me explicar. O que que eu estou fazendo de errado. Porque... Me disseram durar vinte mil quilômetros. Como eu falei. Isso é mentira. Não dura. Entendeu? Não dura isso tudo. Não. Você quebra o pneu. Mas ele teve um desgaste muito feio. Muito rápido. Ele só sumiu aqui um pouco. Dos escritos. A minha vontade é de... Eu vou guardar esse pneu. Eu vou fazer um quadro. Então senhores. É... Isso que eu estou falando. Eu vou colocar aqui do lado. Isso aqui. Olha só. Eu coloco todas as minhas trocas desse programa aqui. Eu sou meio lesado. Eu sou meio percoado a cabeça. Não é possível que eu coloquei um quilômetro aqui desse pneu errado. Porque... Está aqui. Vocês estão vendo. Eu troquei ele com tantos mil quilômetros. Hoje ela está com... Trinta e quatro e pouquinho. Vou botar aqui escrito aqui embaixo. Que eu vou olhar lá. Senão eu saio do foco. Então esse pneu que eu já coloquei ali. Ele me mandou dois mil e disse que... Pô, tem muita negra aí que não manda, cara. Isso aí. Eu estou estranhando. E o que eu estou achando estranho. Como eu falo com vocês no vídeo. É... Eu sempre usei um metro zero aqui. Do propósito que ele não queria dar uma durabilidade maior. Tanto no asfalto quanto no ovo. E geralmente eu trocava. Dezembro. Que é o dia que eu recebi o décimo terceiro. E eu fazia a troca no período de trás em julho. Que é o... A outra época que ele ia florescer com a graninha aí. Então o que que acontece? Ele trocou em maio. Então praticamente ele deu o mesmo espaço. E a quilometragem falando é a mesma. Então quer dizer. Um metro zero. Me dava aí um milhão de trás. Três mil. Três mil e quinhentos. E eu gostei desse pneu. O melhor pneu. Porque eu recomendo vocês. Uma pena desse pneu é caro. Então a próxima prova que eu fizer. Talvez eu coloque o carro street. Que não é tão bonito quanto ele. Mas sempre tem o mesmo propósito. Tem que ter a mesma durabilidade. Só que hoje o jogo desse pneu aqui. Eu estou achando ele ali com a descansa. E o carro street. Por exemplo. Eu já cheguei a mil e treze também. Na Martinense. Lá no Espírito Santo. Com frete grátis. Porque é o perfil que eu quero. Então assim. Eu não sei se é porque eu estou. Mais agressivo na estrada de chão. E comecei a andar mais na estrada de chão. Eu estou indo todo final de semana. Todo sábado. Todo sábado. Minha mulher me dá minha euforia. Eu vou. Ela sabe que eu vou. roletar e enrolar o carro. E ela me dá essa euforia. Eu acho que seria isso. Que por eu estar usando ele mais na estrada de chão. Ele tem um desgaste maior. mais de boa. Eu estou falando isso detalhadamente. Para vocês tirarem a conclusão. E que é para me ajudar também no vídeo. O que que eu estou fazendo de errado. Eu estou com a mão pesada. Como eu botei o vídeo aí. Eu não estou brincando na estrada de chão. Eu não estou brincando na estrada de chão. Eu não tinha. Eu andava tanto. Porque eu estava com purência. Eu não ia. Fazer o que eu estou fazendo hoje. E o pneu é tão gostoso na estrada de chão. Eu estou começando a andar mais. A livre do pneu. Eu estou andando ali. Eu recomendo até hoje. Na estrada de chão. Eu estou reduzido. E vou embora. Mas se fosse livre. O da frente. Ele me corre também. Vocês concordam o meu? Então eu estou chegando. A uma conclusão aqui. Que pneu nenhum. Vai te dar o trono mínimo. 20 mil trono. Não. A não ser. Como eu falei. Se eu pegar essa mambaia. E meter na garagem. E ele vai te dar. Mais de 100 mil quilômetros. Eu ando. Uma média. De 50 quilômetros. Por dia. Como eu já havia falado. No trânsito aqui. Porque eu uso a moto. No meu dia a dia. Em estrada de chão. As vezes eu ando. De 190. 200. Kilômetros. As vezes mais. As vezes menos. É só a estrada de chão. Não pego uma plaquinha da escola. Por exemplo. Eu entro aqui. Contegido. Saia da dívida. Quando eu vou ver. Eu vou lá. Estrada de chão. Estrada de chão. Estrada de chão. Estrada de chão. E aí. Eu coloco na mão. Caralho. Cochinha. Boninho. Então eu peço. A ajuda de vocês. Agora. A minha conclusão. É essa. Não existe. Não tem como. Um pneu. Não tem mesmo. E se eu conseguir achar. Outro pneu. Esse é o caso. Se eu não achar. Eu vou pro lado do carro. Aí vamos ver. A merda. Que vai dar. Recomendo. O pneu. É bom. O desgaste. Que teve. Foi um copinho de ferro. Eu acabei. Foi o pneu que acabou. Foi o pneu que acabou. Fui. Eu que acabei. E outra coisa. Na cidade. Não acelera quanto não. Meu dia a dia. Na cidade. Não acelera quanto não. Então assim. Para terminar. Eu já fiz a prova do pneu. O pneu está aqui. E gente. Vamos e pegamos. A moto fica bonita. Pra caralho. Esse pneu. Fica muito show. Então assim. Eu acho que eu ajudei a vocês. Tá. É. Esse pneu. Eu comprei na Martiense. Que era lá. De Domingos Martins. Do Espírito Santo. Nossa. Eu escuto o Espírito Santo. Da Terra Liga. Um caos 49. Um dia desse. Eu falo para vocês. Esse pneu. É um pneu muito bom. Ele não faz barulho. Não faz barulho. O único problema. Que tem. Nesse pneu. É a frente dele. Em alta velocidade. A alta velocidade. Que eu digo. É 170 km. Se eu não andei. Não vai ficar andando a 170 km. Viajo cruzeiro dessa moto. É no máximo 160. Para você ter uma estabilidade dela. Então acima de 170. Ela dá uma. Ela dá uma rabiada. A roda da frente faz isso. Não faz barulho. Agora também. O propósito do pneu. Não é para andar no carpete. O propósito do pneu. É para você entrar. Por exemplo. Como eu já disse para vocês. As nossas motos. Vai de 0 a 100 km. 3 segundos. O carro. Acabando uma estrada de chão. Não vai passar de 140 km. Uma estrada de chão. Porque eu ando nessa velocidade. Eu botei um vídeo para vocês verem. Então. Esse é o propósito do pneu. Não é o propósito para você. Ficar andando no carpete. É. Ele pode estar no tecido mais caro. Por causa dessa época. Da pandemia. Que está faltando insumo. Eu liguei para Pirelli. Enquanto estava sendo montado. O meu pneu. Ele chegou no aranha. Chegou no aranha. Nunca vi. 2.800 km. Mas não é o propósito do pneu. Eu ia levar para Pirelli. Fazer uma. Uma consultoria. Não. Querendo que eles me dessem outro pneu. Mas. Porque ele tem um técnico. Ele ia avaliar. Ia ver qual era o composto da borracha. E ia melhorar o pneu para nós. Já que eu já ia jogar esse pneu fora. Porque o que eu ia fazer com o pneu? Agora eu não vou cair no devanil. Que a pneira vai me dar um outro pneu. Eu espero ter ajudado. Se cuidem. A pandemia está ali. Vamos esperar isso acabar. Não façam alguma operação. Porque isso está pegando mesmo. Tá? Eu espero ter ajudado vocês. E esse foi um vídeo instrutivo. Eu vou começar a fazer mais vídeos de off-road. Eu estou comprando uma câmera. Ela vai chegar para mim. Assim que ela chegar. Eu volto a fazer esses tipos de vídeos. Mais instrutivos de off-road. Que eu acho que está faltando muito isso na internet. Te ajudar você a andar na estrada de chão. Manobras. Essas coisas com Big 3 estão faltando muito. Eu vejo muito isso em canais brindos. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.